O mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa do suspeito, localizada no bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul. Segundo o delegado Everton Carvalho, o investigado, além de ser membro de uma organização criminosa, vinha realizando o tráfico de drogas na região. É apontado pela investigação como participação de organização criminosa. O indivíduo verbalizou que tinha essa participação para a gente. Agora, a investigação continua no sentido de afunilar qual a real participação dele dentro da organização criminosa, qual o papel dele na organização criminosa. Segundo informações da polícia, o apenado passou para o regime semiaberto há cerca de três meses. Já voltou a delinquir. Estava comandando uma boca de fumo no bairro Aeroporto Velho. Falou desse indivíduo que já tinha algumas passagens pela polícia, já era monitorado do sistema prisional, tinha passagem por homicídio, por tráfico, e ainda insistia a cometer o delito de tráfico e fazia da sua residência uma boca de fumo, fornecendo entorpecente para as pessoas que moram em torno do bairro do Aeroporto Velho e demais pessoas que buscavam ali, de certa forma, entorpecente. Celulares e outros objetos apreendidos serão periciados, o que pode resultar em novas prisões. A polícia civil investiga agora o envolvimento das outras pessoas detidas. Feita a qualificação delas e a investigação agora continua para verificar qual o real envolvimento dessas pessoas no delito de tráfico. No momento, o indivíduo assumiu o seu proprietário do entorpecente que estava lá, foi conduzido para a delegacia, recebeu voz de prisão, foi feito flagrante dele, foi já submetido à audiência de custódia, a qual foi convertida a prisão dele em preventiva, um indivíduo que já está na penitenciária nesse momento. Então, assim, em relação às demais pessoas, vai seguir se tiver algum envolvimento comprovado ali pelas anotações, pela extração do aparelho celular, que o aparelho celular foi apreendido, a investigação continua e aí novas prisões poderão advir. Obrigado.